Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte. Determinar o número de mol existente em 41 gramas de ácido fosforoso, que é o H3PO3. Bom, para a gente fazer esse cálculo da quantidade de matéria, a primeira coisa que a gente tem que resolver aqui é o cálculo da massa molar dessa nossa substância. Lembrando que a massa molar é a massa que a gente tem a cada mol de determinada molécula e ela é medida nas unidades de grama por mol. Bom, como a gente está trabalhando com a fórmula H3PO3, nós temos três elementos químicos diferentes, o hidrogênio, o fósforo e o oxigênio. E você vai separar os três elementos químicos e vai até a tabela periódica para pegar as massas atômicas deles. A massa atômica do hidrogênio, a do fósforo e a do oxigênio. Essas massas atômicas você encontra na tabela. A do hidrogênio é 1, a do fósforo 31 e a do oxigênio é 16. E você vai multiplicar essas massas atômicas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. O hidrogênio aparece três vezes. O fósforo, que não tem nada na frente dele, aparece uma única vez, enquanto o oxigênio aparece três vezes. Então você vai multiplicar a massa do oxigênio por 3, a do fósforo por 1 e a do hidrogênio por 3. 1 vezes 3 é igual a 3. 31 vezes 1 é igual a 31. E 16 vezes 3 vai ser igual a 48. Bom, somando essas massas, 48, 31 e 3, a gente vai encontrar a nossa massa molar. 48 mais 31 mais 3. Vamos lá. 8 mais 1 é 9, mais 3 vai ser igual a 12. Então sobe 1 e desce 2. 4 mais 3 é 7, mais 1 vai dar 8. Então dá 82. 48 mais 31, mais 3. 82 é a nossa massa molar. E a massa molar, como eu disse anteriormente, ela é medida nas unidades de grama por mol. Então a gente tem 82 gramas para cada mol de ácido fosforoso. Então vamos escrever assim, 82 gramas de H3PO3. A gente vai ter para cada 1 mol de H3PO3. Só que vem a questão e passa para a gente uma massa de 41 gramas. E com 41 gramas de ácido fosforoso, a questão ela quer saber qual vai ser o número de mols que a gente vai ter dele. Ano sendo o número de mols de H3PO3, mas a gente vai calcular o número de mols a partir de uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. O x vai multiplicar por 82, o que vai dar 82 vezes x. E o 41 vai multiplicar por 1, o que vai dar 41. O 82 está multiplicando pelo x, ele vai passar dividindo do outro lado da equação, que é fazendo a operação matemática inversa a qual ele estava fazendo. 41 dividido por 82 é o cálculo que a gente vai resolver. 41 dividido por 82, como 41 é menor que 82, você vai adicionar um zero no dividendo. E o zero é uma vírgula no seu quociente. Para compensar a adição desse zero que a gente fez no dividendo. 82 multiplicado por 5 vai ser igual a 410. E 410 menos 410 vai dar zero. Esse valor que a gente tem aqui embaixo, 0,5, é o nosso quociente, que é a resposta da nossa divisão. Então vai dar 0,5 mol de H3PO3, de ácido fosforoso. Esse é o número de mols que a gente tem naquela massa que a questão passou para a gente. Então nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau! Forte abraço, tchau!